E aí pessoal, beleza? Vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD Então como vocês já sabem, a gente vai reagir às batalhas insanas rapaziada Bora reagir, e a primeira batalha aqui, uma batalha nova e eu sei que vocês vão gostar muito De verdade né rapaziada, então só bora, só bora que eu já tô fazendo hora demais Já começo aqui com a batalha insana, peraí Tá vindo essa já Vou voar E tipo Michael Jackson, desde novo eu sou rei Cê sabe mano, agora mando no final Hoje eu roubo sua cabeça, eu sou Smooth Criminal Smooth Criminal, mas agora que eu te mato Mano não adianta, porque pra mim você é fraco Esse é o Michael Jackson, agora tá rimando Já te bate tanto que o Jackson ficou branco O que é o Michael Jackson, mas não é 5, eu te mato em 3 Sabe como eu faço, mano, agora eu não espero, não é 5 nem a 3 Foi um ataque de 2 a 0 Apoio pra ficar branco, é isso que você disse Você tá roubando a frase que é lá do seriado do Chris É seriado do Chris, tá ligado, é assim Cê tem 2 emprego, fazer trap e apanhar pra mim Apesar do Chris, tá aqui na missão É o Chris, roubei suas rimas, então me chame de Michael E aí, agora sabe quando eu vou falar Quando eu vou beat trap, eu vou estalar Apesar do Chris, hoje eu te mato Você roubou minha rima, mas isso é um fato Pra mim não tem problema Eu faço no freestyle Eu sou igual a Rochelle Eu tenho duas punchlines Eu tenho duas punchlines Só que eu não vi Acabo contigo agora QCMC Todo mundo te ver Eu te bato Você fica puto Achou que vai correr? Cris Quanto é igual o Caruso Quanto é igual o Caruso Você mora logo ali E aqui você está em Cruzo Você é o Caruso Mexe com a minha família Me chama de Cruzo Porque eu vou te deitar na pilha Te deitar na pilha Para toda a disciplina Acabo contigo agora Quem passou essa rima Eu que sou o Cris Quem a te matou Ele fala pra mim Me presta mais um fã Uauuuhu Claro, mano O que é? Por isso que eu vou pular Na minha frente em rima nenhuma Você vai mandar Estudantes de quadra e matriz de sexta Se a rima propaga Ela é prepaga Esse é o Chip na P Eu falo que é o Chip na P Por isso que eu não coloco essas ideias Não paga Mano, a rima é brincadeira Que se foda o Chip na B Minha rima é sem fronteira Uauuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhu Oh, mano. Maneiro, maneiro, maneiro. Sim, eu sou o primeiro Honkagi. Eu queria essa porra toda sem viagem. Eu queria essa porra toda sem viagem. Ah, eu sou o primeiro Honkagi. Ah, eu sou o taglás. Eu sou o puro ódio mesmo. O seu problema é amar demais. Maneiro, maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro. Você sabe que você veio hoje o solo é sacrado. Sua cara, eu vou fazer um tapete de boas-vindas. Essa surra é pra você saber que nós te respeitamos. A partir de qual potencial aqui? É só o lírico na mente. Volto por ser que indiferentemente sou empírico e acabo com você instantaneamente. Você tá vivendo dentro de uma utopia na qual você acha que essa cena aqui é uma perfeição. Sendo que infelizmente magrão, a deve eu ter ideologia e hoje sua cara ela vai no chão. Sendo que essa cena ela é injusta. Eu vou te explicar. Hoje eu vou me expressar. Essa cena aqui é uma grande montanha russa. M's esperam sua queda para pôr sua mão pro ar. Eles esperam eu cair pra levantar a mão. Vou morrer esperando, mas será sem maldade. Eu tô vivo e no momento que eu tô vivo eu rima e eu vejo as mãos levantando. É diferente, você sabe como é. Eu mostro pra você, não se ilude. Pretinha é de verdade. Se eu botar a cara no chão, eu sou b-boy. Essa porra vira um pau e eu não fã. Quantas vezes eles tentaram só com a cara no chão. Quantas vezes eles tentaram até me calar. Eles até tentaram tirar até minha voz. Vocês viram que eles tentaram até me cancelar. Eles fizeram de tudo pra eu não chegar aqui e mostrar. Que eu também tenho informação. Mas independente de tudo onde eu tô falando que as moras estão unidas diante da multidão. Não, não, não. Vocês, você não entendeu que agora você é meu fã. Magrão, eu respeito sua luta. Sem dar sua conduta. Mas eu tô feliz por hoje também ser campeão. Vai ser campeão? Você tem que ver. O sentimento bateu antes do baga acontecer. Aí é diferente. Tá vendo quanto você é precoce nessa hora? Quer matar? Se fudiu, você vai morrer. É que eu vou falar a real. Bakui é muito louco. Bem-vinda. Que bom que você chegou. Só que é a Norte. Tá ligado pra eu forte nessa porra. Eu avisei. O coisa ruim voltou. Boa. O Magrão ali inspirado, rapaziada. Na hora, na hora. Uma rima não tem fim no out. Você tá tomando uma surra aqui desde o início. Você sabe por que eu falei que hoje eu vou ser campeão? Porque o hip-hop não é visto. Ser campeão é muito mais do que ir pro RJ com uma folhinha. É provar que eu sou pro estalheiro. É olhar pra ter olhando no fundo dos olhos. E eu venho passando o sentimento verdadeiro. Que bom. Que bom. Que bom. Não sou um magneto. Eu sou magnífico. Você pensa que é aleatório, mas sou específico. Em toda levada que eu faço, eu trago. A rima que eu entrego. Por isso não sou fraco. Você é uma fresca no beat. Por isso que você não entende. O prêmio faz assim. Rima que surpreende. A gente não entendeu. Não disse esse fuder. Sua rainha do Detroit. Não tocou. Vai fazer o quê? Vou continuar te batendo. Não importa o beat. Porque eu sigo rock. Dizem que eu vendo. Você entendeu. Que parceiro não tem pop-it. Eu nasci freestyleira. Eu mando rap em qualquer beat. Então não importa. Por isso bate na sua cara. É magnífico. Na verdade não intercala. Você não é magnífico. Aqui no improvisado. Na verdade você é só MC danificado. Você manda rap em qualquer beat. Rima de moleque. Beatboxer. Manda beat em qualquer rap. Aí você não vai entender. Aí você não vai entender. Mas uma diz. Seu rap é em inglês. Mas hoje não sai feliz. Na verdade você toma no cu. Eu não preciso você. Por isso você foda. Foda-se. 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 Por isso não é um antigo que veio com ele. E sorte que essa é a língua. Se eu se fodeu, eu te mato em qualquer língua. Não, não, não. Essa é a vez. Ela rimou em português, inglês, só falou com francês. Viu só esse detalhe. Ela rima em todas as línguas, menos nada do freestyle. Boa. Um, dois, 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 dois. É o Ributinho, que ele é animal. Quando todas as línguas já pisou. Que o rap é mundial. Faltou os meus seis, você tomando o cu. Depois dessa batalha, olha pra mim e fala Messi, Goku. Batalha insana, velho. Então eu vou falar pra tu. Ela falou até que vai ter um Messi, Goku. Eu não entendi, você acredita? Secundário e invejoso, Messi, Goku, Messi, Vegeta. Boa. Na verdade não. Não vejo o Dragon Ball aqui nessa improvisação. Mas na verdade, parceiro, não tem amanhã. Eu sou o Naruto, você vai morrer. Ah, Rasengan. Maneiro, rapaziada. Maneiro, maneiro. Daorinha, rapaziada. Daorinha, rapaziada. Então é o seguinte, rapaziada. Bora falar lá também sobre as batalhas. Bora, bora. Calma aí. A última batalha que foi um round insano da Maria versus Breno, rapaziada. Foi um round absurdo e insano. Magrão versus Devil Zinha, pra mim deu Magrão. Barreto versus Dupree, pra mim deu Barreto. E Jaya versus Taven. Cara, cirrado, hein? Cirrado, mano. Cirrado. Gostei muito dessa batalha. Deixa nos comentários o que você acha que ganhou, rapaziada. Tamo junto, heróis, riba, solo HD aqui.